Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Amo Quem Sou, Boji, acho que assim se pronuncia, Osama Rankin, do Bassara, e eu até tô bem curioso pra essa música, porque, pelo título, eu já me chamo de atenção, tipo, Amo Quem Sou, e eu já vi tanta gente comentando sobre esse personagem que tá na thumb, imagino que esse seja esse Boji, Boji, não sei, acho que é Boji mesmo, vou falar Boji, não tenho certeza. Mas, eu fiquei bem curioso, já vi gente falando que é um anime curtinho, mas, assim, eu realmente não sei do que se trata, então, o título já me deixou mais curioso, sabe? Já tinha curiosidade, porque já vi muita gente comentando sobre esse Osama Rankin, então já tinha, tipo, ué, do que que será? Daí agora o título parece de um menininho, e o nome da música é Amo Quem Sou, e isso me despertou uma curiosidade muito grande. Mas, enfim, aí é do Bassara, eu falei que era do Bassara antes, se eu não falei isso, falando agora, é do Bassara. Enfim, antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que você se inscreva no canal, a gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, de de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Agora sim, vamos ver em 3, 2, 1, e... já! Eu nasci surdo e mudo então, como esse mundo pode ser tão ruim, minha mãe dizia que se eu passa, se por isso seria o maior riqueza, mas ela vai ser... que eu sei uma música mais... triste... e não importa o quanto eu treinasse, igual ao meu pai eu nunca serei, e mesmo sendo o primeiro da linhagem, frente ao meu irmão no chão eu fiquei, e mesmo tentando sentir os olhares, e percebe, mas sim eu chorei, porque ninguém me entende... Ah, cheguei a me arrepiar agora, ali fiz o meu primeiro amigo, é nossa promessa, pra todos sempre estarem contigo, e você comigo, sei que é difícil, mas você foi o primeiro a me entender, acredito nisso, o Kiago está sumindo, agora sei que vou fazer, seu Kiago está sumindo, não deixar amigo mesmo, que preciso eu mesmo numa jornada embarcada, hum... com Thomas e Rokuro, vamos nesse mundo e cantar, ele é bem pequenininho, tipo ele é uma criança mesmo? Gostei de quando ele estava pequeno. Amor que eu sou... Gostei de quando ele estava pequeno. Mas eu não esperei, salvo por caga e amigo, estou tão feliz que finalmente te encontrei, você nunca se tornará o rei, deixa, me disse, mas com seu irmão das pá eu treinei, sua força, resisti, só que não fique triste, sua força vem de outro lugar, teu poder não descer, você tem o poder de acreditar, tô comércio treino, enxergo por cada molécula, esse ponto fraco atinge no meio, dividindo partículas, três regras levo no peito, estão tentando dominar o meu país, então pro meu reino eu devo voltar, ressenti, mento, ódio ao ver, tô mais aqui, mesmo ser tão difícil, posso te perdoar. Chega, fica atrás de mim, além de você, você também é meu amigo, não deixarei que deixar de leve, se tentar vai ter que lutar comigo, mesmo que seja imortal, eu luto por ele, sempre foi assim, mas também aprendi que tenho que confiar, e que luta por mim. Vai não ser que algo a miranteou, se recusar a recuar, se pode enfrentar eu vou, porque agora eu sou, as pernas de todo o rei, peço quatro por cague, por dama, as ruínas e o poder falo, por eles que te enfrento, por eles que no fim eu te venço. Tchau, você vai perder, porque não tem ninguém, apesar eu te entendo, choro por você também, como nasci e o que passei, tudo isso me moldou, eu cresci e me tornei, orgulhoso de quem sou, eu era fraco, mas eu não vou mais recuar, porque meu maior poder é acreditar, e podem me dizer que não, eu sei, eu sei, nada que fiz foi um bom, serei o rei, e podem me dizer, eu até nem cometei tanto, acho que é uma grande parte do vídeo, porque ele vem muito focado mesmo na história, ok, ok, Essa música, nossa, eu tô muito impressionado assim com a história que foi seguindo, essa música assim ela vai contando sobre o personagem de uma forma que vai fazendo em certos momentos a gente se enxergar no personagem e eu, nossa, eu tô realmente muito impressionado, não sabia assim que tinha um anime que justamente aparentemente pela música trata tanto dessa coisa assim de se aceitar de como é independente Independente de como seja, eu consegui viver feliz, sentir orgulho de si mesmo, já comecei assim com isso, uma coisa que eu achei muito diferente que ele fala que ele nasceu surdo e mudo e foi o que me chamou muita atenção, acho que eu nunca vi em nenhum anime um personagem assim, ah, só aquela menina de Koinokatachi, é, de Koinokatachi, é, mas assim, nem cheguei a olhar o filme ainda, sei que tem ela, mas eu nunca tinha visto um personagem assim, então já é uma coisa bem diferente E ali o desejo dele de, tipo, querer achar aquele amigo dele lá que sumiu, depois ele formar meio que o grupo dele, ser traído pelo grupo, achar o amigo, tentar dominar o reino dele E aparentemente tinha alguém, pelo que eu entendi na música, tinha alguém manipulando o pai dele, né, ele derrota o pai e depois quando ele encontra aquela que tava manipulando o pai dele, ele fala que ele chora por ela também E eu, nossa, eu achei isso muito legal, um personagem muito legal, antes, por isso que eu já tinha visto tantos comentários sobre o cinema, eu achava que era, tipo, bem, sei lá, uma coisa muito boba Mas, assim, no refrão, deixa claro que não é, mesmo antes do refrão, fala que ele pode se tornar orgulhoso de quem ele é, do que ele fez E no refrão termina de, ah, eu tô, sei lá, muito pressionado, mas o refrão termina de coisa dizendo que ele ama quem ele é E, nossa, eu achei isso muito legal, eu, nossa, eu tô até muito em choque com isso Tanto que eu até fiquei bem quieto numa grande parte do vídeo, porque eu tava tão, assim, focado na história, porque me pegou tanta atenção Nossa, enfim, eu gostei muito dessa música, eu com certeza vou escutar ela muitas vezes A forma como o Bassara foi contando a história é como se eu literalmente tivesse visto, acho que o anime todo, sem, claro, grandes detalhes Mas, nossa, acho que se eu for ver o anime, não vou ter, assim, nenhuma, talvez, grande surpresa, nem me impressionar tanto Porque, justamente, o Bassara contou a história, assim, muito bem, de uma forma clara, de uma forma que dê pra entender tudo o que aconteceu com ele No início também já achei, tipo, me pegou de surpresa, ela mostrou a mãe dele morrendo, ele viu e tal Então, achei que ia ser, realmente, uma coisa bem triste, não, tipo, uma história de superação, de se aceitar, se amar e tal Nossa, eu realmente gostei muito dessa música Acho que o Bassara, parece que eu não conheço o personagem, não conhecia antes, né, agora eu conheço Mas, acho que o Bassara conseguiu, assim, passar uma... Passar, realmente, sabe, uma ideia boa do personagem Uma ideia boa do anime Deixar, assim, uma mensagem, realmente, de que, como fala no refrão Que ele ama quem ele é Então, passar essa mensagem de amar quem se é Nossa, eu tô, realmente, indo muito choque com essa música Mas, enfim, o vídeo foi esse O link do vídeo original vai tá aqui embaixo, aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau